Quem anda pelas ruas de Rulim de Moura, é comum encontrar canteiros das nossas avenidas totalmente enfeitados, com algum tipo de planta. Mas aqui, a história é diferente. Aqui no canteiro da Avenida Boa Vista, no bairro São Cristóvão, olha só o que a gente encontrou. Um pé de bananeira. É isso mesmo, você telespectador que está nos assistindo agora. O morador resolveu plantar esse pé de bananeira aqui, no meio do canteiro central. E o mais importante, viu, já está dando fruto. Não é só banana, não. Eu estou aqui, olha, próximo ao pé de bananeira, que tem esse pé de mamão. E olha, vou aproveitar agora aqui, Júnior, já tem inclusive um mamão aqui que está no ponto de ser colhido. E eu vou fazer a minha parte como cidadão rolimorense. Vou colher o mamão e levar aí para vocês nos estúdios, para vocês comerem. Eu sei que vocês ficam até tarde no Master e vão gostar do mamãozinho. Mais dois dias aí ele está pronto para ser degustado. Então, os moradores aqui da Avenida Boa Vista, do bairro São Cristóvão, olha, tem fartura de frutas, né, aqui na Avenida Boa Vista, onde se encontra esse lindo pé de bananeira. Olha aí, nossa cenografia está mostrando esse pé de bananeira aqui em Rolim de Moura. Quem será que plantou esse pé de bananeira aqui na Avenida Boa Vista? E descobri o proprietário do pé de bananeira, foi e contou uma história bem bacana para nós. Inclusive, a esposa dele confirmou a história, viu, que o vizinho da frente acabou jogando algumas mudas após tirar do seu quintal para a população poder degustar cacho de banana, né, gente, como a gente está acompanhando, madurar para poder se degustar. Se tivesse no jeito, olha, eu já ia tirar o cacho de banana, viu, porque a vizinha autorizou, se tivesse pronto para colher, eu já ia levar esse cacho de banana para a minha casa, porque eu vou falar para você, viu, quem não gosta de uma bananinha? Você gosta, Gislaine, de uma banana? Pois eu gosto, e muito. Imagens de Júnior Moura, Cleito Cardoso, para o programa Tribuna Livre. Obrigado.